Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! 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 Ele foi constituído por Deus Pai, juiz dos vivos e dos mortos. Aleluia! Ruiar. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, Vossa justiça, o descendente da realeza. Ô justiça, ignorante o vosso povo, Com equidade ele julgue os vossos pobres. Das montanhas vem a paz a todo povo, E desça das colinas a justiça. Este Rei defenderá os que são pobres, Os filhos dos humildes salvará, E por terra baterá os opressores. Tanto o tempo quanto o sol há de viver, Quanto a lua através das gerações. E é do alto como orvalho sobre a relva, Como a chuva que irriga toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá, E grande paz até que a lua perca o brilho. De para o mar estenderá o seu domínio, E desde o rio até os confins de toda a terra. Seus inimigos vão curvar-se diante dele, Vão lamber o pó da terra aos seus rivais. Os reis de Tarsis e das ilhas vão te vir, E oferecendo em seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá, Vão de trazê-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra ao te adorá-lo, E todas as nações ao te serviu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ele foi constituído por Deus Pai, Juiz dos vivos e dos mortos. Aleluia! Todos os povos serão nele abençoados. Aleluia! Libertará o indigente que suplica E o pobre ao qual ninguém quer ajudar Ter a pena do indigente e do infeliz E a vida dos humildes salvará. Há de livrá-los da violência e opressão, Pois vale muito o sangue deles a seus olhos. Que ele viva e tenha o ouro de Sabá, Mão de rezar também por ele sem cessar. Vem de ser um e honrado cada dia. Há verá grande fartura sobre a terra, Até mesmo no mais alto das montanhas. As colheitas florirão como no Líbano, Tão abundantes como a erva pelos campos. Seja bendito o seu nome para sempre, E que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, Todas as gentes cantarão o seu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, Porque só Ele realiza maravilhas. Bendito seja o seu nome glorioso, Bendito seja eternamente a minha bem. Glória ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todos os povos serão nele abençoados, Aleluia. Jesus Cristo Ontem, hoje, eternamente. Aleluia Graças vos damos, Senhor Deus onipotente, A voz que sois, a voz que ereis e sereis, Porque assumestes o poder que vos pertencem, E enfim tomastes posse como rei. As nações se enfureceram revoltadas, Mas chegou a força irá contra elas, E o tempo de julgar vivos e mortos, E de dar a recompensa aos vossos servos, Aos profetas e aos que temem vosso nome, Aos santos, aos pequenos e aos grandes. Chegou agora a salvação e o poder, A realeza do Senhor e nosso Deus, E o domínio de seu Cristo ser ungido, Pois foi expulso o delator que acusava, Nossos irmãos, dia e noite junto a Deus, Mas o venceram pelo sangue do Cordeiro, E o testemunho que lhes deram da palavra, Pois desprezaram sua vida até a morte, Por isso, os céus, cantai alegres e exultai, E vós todos os que neles habitais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus Cristo Ontem, hoje, eternamente, aleluia Exorto aos presbíteros que estão entre vós. Eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo E participante da glória que será revelada. Sede, pastores, do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso. Não por torpe ganância, mas livremente. Não como dominadores daqueles que vos foram confiados, Mas antes, como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Pastor Supremo, Recebereis a coroa permanente da glória. Eis o amigo dos irmãos que intercede pelo povo Aleluia, aleluia Eis o amigo dos irmãos que intercede pelo povo Aleluia, aleluia Dedicou a sua vida em favor de seus irmãos Aleluia, aleluia Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Eis o amigo dos irmãos que intercede pelo povo Aleluia, aleluia Quem perderá sua vida neste mundo Vai guardá-lo eternamente para os céus A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Quem perderá sua vida neste mundo Vai guardá-lo eternamente para os céus Rendamos a devida glória a Cristo Constituído pontífice em favor dos homens Nas suas relações com Deus E lhe peçamos humildemente Senhor, salvai o vosso povo Fizestes resplandecer admiravelmente a vossa igreja Por meio de santos e insignes pastores Que os cristãos se alegrem sempre com o mesmo esplendor Senhor, salvai o vosso povo Quando os santos pastores vos suplicavam A exemplo de Moisés Perdoastes os pecados do povo Por intercessão deles Santificai a vossa igreja Mediante a uma contínua purificação Senhor, salvai o vosso povo Tendo-os escolhido entre os seus irmãos Consagrastes vossos santos Enviando sobre eles o vosso Espírito Que o mesmo Espírito Santo Inspire aqueles que governam o vosso povo Senhor, salvai o vosso povo Sois vós a herança dos santos pastores Concedei que nenhum daqueles que foram resgatados Pelo vosso sangue Fique longe de vós Senhor, salvai o vosso povo Por meio dos pastores da igreja Dais a vida eterna a vossas ovelhas E não permitis que ninguém as arrebate de vossas mãos Salvai os que adormeceram em vós Pelos quais deste a vida Senhor, salvai o vosso povo O Senhor nos comunicou o seu Espírito Com a confiança e a liberdade de filhos Digamos juntos O Senhor, salvai o vosso povo O Senhor, salvai o vosso povo A teia a liberdade de filhos O Senhor, salvai o vosso povo O Senhor, salvai o vosso povo O Senhor, salvai o vosso povo Ele limita em nomes de vida nossa Simundo em nós dimitimos De vitória nos ostres E que nos inúteis tentações De que nos inúteis tentações De que nos inúteis tentações Com a honra ao Bispo Santo Estanislau Tombou sob a espada dos perseguidores Concedem-nos também perseverando Firmes na fé até a morte Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Oh Virgem Mãe, Tu que és a mulher por excelência, a quem é primitiva serpente e teme, porque Tu és a Mãe do nosso Redentor, Jesus Cristo. Aquele que esmaga a cabeça da serpente, defende-nos das ciladas do demônio.